Não tenho vivos presentes, nada que possa lhe dar Mas tenho algo a expressar, com toda sinceridade Tenho um reduto da alma, quero prestar-lhe homenagem Pela brilhante trilhagem, de bom é sempre bondade Muito obrigado papai, por ter me dado esta vida Pelo remédio e comida, pela união conjugal Assumiu de pessoa, herdei o mais rico legado O quanto sinto-me honrado, em ter um pai ser igual Obrigado meu querido papai, pela compreensão, a calma Por dedicar-se de corpo e alma, para cumprir sua obrigação Obrigado pela franqueza sincera, pelo bom senso de humor Pelo carinho, pelo calor, e por fazer-me um bom cristão Muito obrigado papai, pelo cuidado marcante Pela paciência constante, pelo amor e o respeito Muito obrigado por ser Bonchete, fiel, justiceiro Amigo e leal, conselheiro Gentil e de nobre conceito Muito obrigado papai, por ter se sacrificado Para que eu fosse educado Com a sublime ideal Muito obrigado papai Por me indicar no caminho E sobretudo paizinho Por seu apoio moral Obrigado meu querido papai Pela sua dignidade Pelo seu amparo maciço Por saudar seus compromissos Com a máxima pontualidade Obrigado meu querido papai Obrigado meu querido papai Pelo incentivo que me deste Muito obrigado meu querido papai Meu coração lhe agradece